Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores? No vídeo de hoje eu vim trazer o Box In Flu. Gente, a caixinha que eu fico tão ansiosa quando chega. Primeiro porque eu amo essa estampa dela. Realmente eu acho muito linda. Inclusive, estou trocando todas as caixinhas que eu tinha aqui em casa pelas caixinhas da Wow In Flu, porque elas vão ficar todas iguaizinhas e são rosas. E a minha cor favorita da vida, então... Temos um amor? Temos um amor. Antes da gente começar esse vídeo, é aquele momento que você garante o like, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal, te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Aproveita também para ativar o sininho, gente, que assim você recebe a garantia lá da notificação do vídeo. Porque o YouTube nem sempre colabora com as pessoas que estão aqui produzindo conteúdo, entendeu? Para a entrega realmente dos nossos vídeos. Então ativa o sininho porque é muito importante. E ao final do vídeo, você me acompanha lá no Instagram, arroba Letícia Rodrigues de Blog. Fica comigo lá. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct. Estamos sempre juntos. Estamos quase chegando aos 10k, gente. Eu estou muito ansiosa porque os 10k a gente ganha um arrasta para cima e vai ser ótimo para eu botar os links para vocês, ajudar vocês mais facilmente. Então me segue logo lá para a gente chegar logo a essa marca, tá bom? Agora vem comigo conferir o que veio na UAU em flu de julho. Então vamos abrir essa edição maravilhosa, né? Gente, olha, está pesada, tá? Ela está assim, recheadona de produtos. Inclusive é uma característica da UAU em flu, né? Vir com bastante produtos. E aí a gente fica com o coração já querendo ver tudo. E temos aqui o manual de nossa queridíssima box em flu, né? Que eu adoro, que eu sempre dou uma lida. Já falei mil vezes para vocês. Inclusive às vezes tem pão de desconto também, né? Enfim. Temos aqui também o nosso cupom de desconto, né? Meus amores, você que quer assinar, usa o nosso cupom UAULETICIA. Ele te garante aí 15% de desconto na primeira caixinha. Então aproveitem. Devido à demora da caixinha chegar para mim, gente, eu só consegui postar agora em agosto. Então eu vou deixar aqui uma breve foto do spoiler do mês de agosto para você que quer já comprar, tá? Já aproveita, vem esses produtinhos aqui. A UAU em flu, ela vem igual para todo mundo. Então você já sabe o que vem dentro quando você compra. Não tem essa de comprei sem saber o que vinha, não vou gostar, vou gostar. É aquilo que está ali e acabou, entendeu? Não tem desculpa para ela. E o primeiro item que eu vou mostrar para vocês é a paleta que eu fiquei super animada quando eu vi que vinha uma paleta, né, gente? É a paleta Adoro Celebrar. Por acaso, eu tenho essa paleta aqui em casa, eu não vou abrir essa, tá, gente? A minha paleta está aqui e eu vou mostrar porque ela é igual. A Adoro Celebrar é uma paleta vegana e vem com seis cores. Ela tem essa embalagem preta metalizada, meio chumbo. É muito bonita, tá? E tem aqui as seis cores. Sim, a mim ainda tem o plástico, eu conservo, gente. Com plásticos eu uso limpo para evitar danificar minhas paletas. Vocês sabem que eu sou uma colecionadora, então realmente eu cuido bastante, tá? Inclusive, o meu blush favorito dela é esse aqui, ó. Esse rosado porque ele fica parecido com o outro da Oceane que eu gosto muito, que ele tem um leve glow. Eu gosto de blush com glow, acho que fica muito bonito e combina muito para você aplicar iluminador também, né? Porque já faz uma nuância só. Tem dois iluminadores, dois blushes, um mate, um cintilante. Tem um com... Esse aqui também dá para usar de blush, gente. Vou mostrar assim para vocês, ó. Dá para usar de blush. E aqui teve um contorno. Não dá para todo mundo esse contorno, sabemos. Em mim funciona, mas... Mas eu deixo esse adendo aí que não dá para todo mundo. Mas vai atender aí a bastante gente. São opções muito legais de cores. Eu gosto bastante esses iluminadores. Vou pegar aqui para vocês verem. Eles são super pigmentados. Olhem. Olha isso, gente. Como brilha. É muito bonito. E é uma paleta que eu acho sim que vale muito a pena, tá? Inclusive, gente, é a primeira vez que eu vejo vir, assim, uma paleta grande nas boxes nacionais, né? É difícil vir. É um item que eu, Letícia, adoro. Vocês sabem disso. Eu gostaria muito que as marcas trouxessem mais paletas grandes nas caixinhas. Mas é difícil. Eu recebi recentemente uma paleta de olhos na Box Maria Bonita. Mas ainda assim, gente, assim, eu fiquei muito impressionada. Achei que foi um passo bem diferente. Eles mandaram em uma paleta. Mas é um negócio que é difícil. Normalmente as empresas mandam uma paleta pequenininha, com quatro cores. E assim, é um negócio que a gente gosta também, gente. Uma paleta de rosto. Não é interessante? Vem um blush, vem um iluminador. É muito legal. Gente, do nada a minha Siri começou a falar. Ultimamente ela anda assim. Acho que ela está querendo interagir. Não sei. Não sei. Ignorem. Como eu estava dizendo sobre a paleta, é um item que eu acho que deveria vir mais, sabe? É o que eu acho, gente. Deveria vir mais paletas nas caixinhas, porque eu iria amar. O próximo item, meus amores, é um batom da Eudora. O batom Eudora Glam. A cor dele é Bordeaux Magnético. Olha que linda essa embalagem. Achei bem bonita. Olha. É um vinho fechado, sabe? Tô com vontade de passar já. Esse batom, eu estava olhando sobre ele. Eu achei super legal. Eu quero muito falar para vocês. Ele tem uma tecnologia que se chama Extreme Comfort. O batom possui complexos ativos com ácido hialurônico, que mantém a hidratação natural de todo o lábio. Atuando na reparação da pele e fazendo com que os lábios permaneçam protegidos e confortáveis com máxima cobertura. Eu achei super legal, porque eu não sabia que ele tinha ácido hialurônico. Aí eu fui procurar sobre os produtos. E aí eu vi essa informação. Achei super interessante, por isso quis compartilhar. Tá bom. Lindo, maravilhoso. Eu amei. Eu gostei. Gosto dessas cores assim, gente. Principalmente para o inverno. E aqui no Rio está inverno todo dia, né? Agora, cadê meu sol? Volta, sol. Eu te amo também. Terceiro item, meus amores. Preciso dizer que esse item paga esta caixa. Sim, essa máscara da The Body Shop, ela é caríssima, tá, gente? Vamos só um adendo nesse produto. Porque eu já quis comprar essa máscara e eu não comprei, porque eu achei ela cara. Ela custa R$159,90. Só isso só, né? É a Japanese Matte Sia Poison Cleansing Mask. É isso. É uma máscara de vidro, inclusive, gente. Essa embalagem é fantástica, tá? Esse produto é muito legal. Ele é uma máscara de chá de matcha antipoluição do Japão. Uma coisa legal sobre ela é que ela ajuda a remover o acúmulo de impurezas, poluição e sujeiras do dia a dia, promovendo relaxamento da pele. Uma aparência saudável e radiante. Essa é a promessa de nossa queridíssima máscara da The Body Shop. Amei que veio esse produto. Era um produto que eu tinha muita vontade de usar, gente. Porque eu vejo muita resenha positiva dele na internet. Então, eu tava muito ansiosa. E, gente, é lindo demais. Quem recebeu essa caixa já comenta. Não é linda essa embalagem? Pra mim, ganhou muito meu coração. Amei, amei. O próximo item que eu também adorei. Pra quem gosta de The Body Shop, L'Occitane, vai amassar a caixa, né? É o quê, meus amores? Um spray corporal perfumado de bromélia da L'Occitane. É só aquele tipo de produto que a gente adora quando vem, não é mesmo? Eu adoro. Eu amo uma aguinha, gente. Eu amo uma aguinha perfumada. E eu já vou botar, porque eu não sou obrigada. E o cheiro é delícia. Ai, muito bom. Muito bom. Muito, muito bom. É bem o estilo de bruma, assim, que eu amo. Eu gosto muito de fragrâncias florais, frutais, sabe? Eu gosto bastante. E eu amei essa daqui. Ai, olha, a embalagem também é bonitinha. Ai, é muito fofa. Não é? Me digam. Eu gostei. O cheiro é delícia. Gente, o cheiro é delícia. Delícia, delícia, delícia. Vale muito a pena. Inclusive, não é a primeira vez que eu recebo essas fragrâncias da L'Occitane. E todas eu adoro. Eu não sei o que acontece. Acho que nós temos uma química que vai além. Porque eu adoro. Próximo item, meus amores. Nada mais, nada menos. Está até fechado ainda. É que a blogueira aqui não teve tempo de eu fazer tudo que deveria ir para o vídeo. Tipo assim, um exemplo. Abrir os produtos, né? Enfim, cá estamos com ela. Eu adoro as brumas da Dermage. Eu só tenho um adendo. Que todas que eu testei até hoje... Essa eu nunca testei, tá, gente? Elas sempre dão uma pinicada no meu rosto. Eu não sei. Eu falo que é o momento que elas estão atuando. Porque elas sempre dão uma pinicada. Mas normalmente eu gosto. Essa daqui é a Improves C Aqua. Eu não testei ainda, né? É uma vitamina C em spray. Ela é considerada um antioxidante diário. Traz luminosidade, hidratação, tonifica e purifica a pele. E diz aqui que é um produto hipoalergênico. Oferece ação antioxidante que confere a pele proteção e desintoxicação através do combate à formação dos radicais livres. Além de proporcionar hidratação, luminosidade, refrescância à pele. Ficado para todos os tipos de pele. Olha, gente. Muito legal. Vou testar. É um troço que rende, tá? Eu tenho algumas brumas da Dermaja aqui em casa. E elas rendem muito. Eu acho que é pelo fato do aerosol ser muito bom. Então, o pouco que você coloca, ela sai como uma bruma. Pelo menos é isso que eu sinto em todos os que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho uns três. Ou dois. Não me lembro. Mas... É isso que eu sinto que um pouco já borrifado, ela espalha muito bem. Porque ela sai muito bruma, como deveria mesmo. Então, é um rendimento fantástico do produto, tá? Vale muito a pena. Vou testar esse aqui e depois eu conto para vocês. Inclusive, o que vocês acham da gente fazer uma mini resenha dessas brumas da Dermaja lá no Instagram? Eu posso fazer uma mini resenha das três que eu tenho, contando com essa. Eu acho que são três, gente. Eu tenho que conferir. Se for em quatro, ótimo. Mais uma, a gente bota mais. Mas eu vou testar essa aqui. O que vocês acham? Comentem aí. Se vocês quiserem, eu testo essa aqui e levo a resenha de todas lá no nosso Instagram. E o último produtinho da caixa, meus amores, é uma sombra. É uma sombra para os olhos Glow Pink Glitter Series da Oceane. É uma sombra daquela para você encaixar em uma paleta, sabe? Só que ela é uma sombra gigantesca, gente. Olhem só isso. Ela é enorme, enorme, enorme. Eu fiquei bem curiosa, assim, para comprar a paleta e montar, sabe? Eu não tinha nenhuma sombra solta da Oceane. Eu já tinha pesquisado, assim, as sombras baratinhas. É legal. Eu acho que está até em promoção hoje. Ou foi ontem que eu vi? A promoção estava saindo por R$11 cada uma. E aí, dá para comprar, né? E montar uma paletinha. Eu achei essa daqui bem legal. Ela é rosa com uns glitters meio esverdeados por cima. Eu só não sei se, quando testar, esse glitter sai. Deixa eu passar a mão aqui. Eita, já esfarelei ela, hein? É tipo um gel. Espera aí. E agora que eu passei o dedo... Olha, o rosa fica muito pouco. Ela fica mais... Está até estourando, né? Ela fica mais o glitter. Mas depende de onde você está vendo. Porque, ó, se eu olhar de cima, eu vejo verde. Se eu virar, eu vejo rosa. É muito interessante. Diferente. Mas tem uma texturinha diferenciada. Parece um gel. Tá, gente? Tem que ir meio que depositando para ela espalhar legal. Não conhecia. Vou testar mais esse produto. E aí, eu conto para vocês. Mas eu fiquei interessada em comprar paletinha para montar. Não vou mentir, tá, gente? Eu fiquei bem interessada. Porque eu acho que deve ser legal. E as sombras são muito grandes. E foi isso que veio na nossa Wall Boxing Flu do mês de julho. Então, vamos para a nossa avaliação da caixa. Para tudo para esse momento de avaliação da caixa. Gente, eu fiquei muito animada. Eu vi que teve alguma coisa. Tipo assim, ela foi dada spoiler com cinco produtos. Do nada, eles colocaram mais um produto. Sabemos nós que a caixinha em sul pode vir de cinco a seis produtos. Então, se viessem cinco, não seria um problema. Porque está escrito isso lá, gente. Eu até entrei para conferir porque eu vi que teve a entrada de mais um produto. Eu fiquei confusa. Fui lá ler. Está escrito isso lá que são de cinco a seis produtos. Gosto da caixa. Gosto da edição. Achei que foi uma edição fantástica. Olha, a gente teve skin care, over splash, maquiagem. E vieram três itens de maquiagem, gente. Gente, a sombra, a paleta e o batom. Para mim, fantástico. Fantástico. Eu adorei, amei de verdade. Acho que veio perfeita. Fiquei apaixonada nesse produto. E foi meu produto favorito da caixa. A máscara. Mas se ele foi meu favorito, gente. Porque de fato, eu era louca para testar ele. Eu já tinha procurado várias vezes. Tentei comprar em promoções. Mas nunca tinha uma promoção super legal. Então, já era um produto que eu queria muito testar. E quando eu vi que vinha esse produto, eu já me animei muito, né? Então, tipo, para mim foi meu item favoritaço. Mas eu amei o body splash. Eu amei a paleta. Eu já tinha. Já tinha, gente. Mas esse tipo de coisa, eu não tiro pontos por já ter o item. Porque eu não recebi esse item na UAU. Eu comprei. Então, era um risco que eu corria. E eu corro sempre de alguém mandar um produto na caixinha que eu já tenha. Mas, para mim, isso não é um problema. Eu vou dar um destino para a minha nova paleta. E está tudo certo. Eu realmente acho que é um produto muito legal para vir na caixinha. Acho que valeu muito a pena a edição. Tanto financeiramente quanto na seleção de produtos. Que está sensacional. Para mim, foi uma edição nota 10. Eu acho que nota 11. Porque eu amei, de verdade. Amei que veio uma paleta grande. Que nunca vem. Nunca vem nas caixinhas, gente. Então, para mim, é uma quebra, sabe? Assim, de uma coisa que acontece hoje. A UAU trouxe essa proposta diferente. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você gostou da edição. Se você trocaria algum item. Me conta tudo. O que você achou realmente da caixinha. E eu já estou muito ansiosa para a caixinha do mês que vem, gente. Quer dizer, agosto. Estamos em agosto. Porque eu estou gravando o finalzinho de último dia de julho. Hoje é dia 31. É o dia que deu para gravar, entendeu? Mas tudo bem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no gostei. Ajuda a miga aqui no crescimento do canal. Te inscreve aqui embaixo se você é novo ou não é por aqui. E vai lá no meu Instagram. Arroba Letícia Rodrigues Blog. Vou postar fotinho dos produtos lá. Falar um pouquinho da edição também. Tá bom? É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.